Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, reduzindo o limite dos clientes dos cartões de crédito. Já temos um vídeo, dois vídeos, três vídeos e agora mais vídeos informando sobre o que está acontecendo com Santander. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência né, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o American Express de Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também né, do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas, a principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também Leandro mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho. Tá aqui olha, o Santander e o Unic Mastercard Black, consegui voltar em menos dois meses de conta hein. Leandrão, suas dicas valem ouro meu amigo, muito obrigado e que Deus te abençoe. Bem gente, recebendo mensagens e e-mails da galera do canal referente a redução de limite que vem acontecendo com os cartões do Santander. Dessa vez eu peguei aqui o vídeo de um dos membros que filmou para mim, mostrou aqui para a gente a redução do limite, né, onde ele tinha o limite de 236 mil reais e caiu para esse nível que eu estou mostrando para vocês. O limite do Unic dele caiu para 4 mil reais, o Elite Van Gogh caiu para 500 reais, né, e ele tinha outros cartões SX que também teve redução, né. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí, o cartão Unic Mastercard Black dele teve redução, o Smiles Visa Infinity teve redução drástica, né. O cartão SX dele teve redução drástica também, outro Santander Unic Visa Infinity por redução, decolar também. E por que que isso vem acontecendo? Vamos atrás de alguns gerentes do banco onde deu a seguinte informação. O banco ele faz análise constante sobre os cadastros dos clientes, aqueles clientes que vêm pagando rotativo, parcelando a fatura, aceitando o parcelamento, né, da dívida, fatura, você mostra descontrole financeiro. Você mostrando para a instituição financeira que você tem o descontrole financeiro, vocês podem passar por isso, como esse colega do canal, Black Card Luxo, Ricardo Vascos, né, teve a redução drástica nos seus cartões, conforme eu mostrei aqui. De 236 mil reais, vocês viram que caiu para 4 mil e um, para 500 ou outro, e os demais foram cancelados. Perdeu todo o limite, né. É uma loucura isso, né, uma loucura o banco reduziu o limite, colocar um centavo ali, um centavo já mostra que foi feito cancelamento, né, perdeu todo o limite do cartão. E conversando com o nosso colega aí, o Ricardão, ele alega não ter feito pagamentos rotativos, tampouco os parcelamentos da fatura pelo próprio banco, né. Mas também fomos atrás de outras informações com alguns gerentes do Santander, onde eles falaram que o risco de crédito no mercado também faz parte da análise do banco. Então, se o banco perceber que você está com uma dívida alta no mercado, está se endividando, e que o sistema mostra um possível alerta sobre a sua vida financeira, eles podem também dar ali uma redução de limite. Eles mandam uma mensagem para o cliente, eles mandam o SMS, mandam e-mail informando que dentro de alguns dias você terá redução de limite nos seus cartões de crédito, também cheque especial e empréstimo pessoal. Isso é, acaba afetando, né, a gente de uma forma, deixa a gente realmente triste, é complicado, né, a situação com o cliente e o banco, né, mas acaba acontecendo. Outros membros mandaram e-mail para mim informando que o Santander, ele tinha 100 mil no cartão de crédito e reduziu para 20. Já o outro, ele tinha 50 mil, reduziu para 2 mil. Já o outro, são quatro membros, o outro, ele tinha 50 mil, reduziu também para 1.500 reais. Então, baseado ao que nós fomos buscar pelo mercado, pelos gerentes e o que acontece referente ao que tem no mercado, o banco, ele faz um alinhamento, ele faz um pente fino na sua vida financeira, ou seja, baseado aos documentos que o banco tem, ao comportamento que você tem pelo mercado. endividamento, risco de crédito, muitas consultas, muito pedido de crédito, muito cheque especial, muitos cartões de crédito, muitos limites altos, renda desatualizada, não declara imposto de renda ou declara imposto de renda depois, tem outros problemas aí junto ao mercado financeiro, você pode ser uma dessas pessoas que estão aí passando por essa dificuldade junto ao banco, que é a perda do limite de crédito. Eu sempre aconselho aqui no canal, a galera, a tomar um pouco de ciência referente a isso. Este assunto é um assunto que levaria horas e horas para a gente conversar aqui, debater e trabalhar esse tema. Mas de antemão, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu, Leandro, eu nunca tive essa redução de limite drástica como aconteceu aqui. Já tem um vídeo no canal onde eu mostro que também eu já tive no passado uma redução de limite no meu Visa Infinity. O banco tirou meu limite e colocou as cinzas no meu limite do Visa Infinity. Se eu não me engano, desceu para 3 mil reais, eu só não me lembro quanto era. Mas o banco hoje, Santander, lá atrás, já fazia isso, que eu tive a redução de limite também. Então o banco fica atento às negativações, pessoas que podem estar negativadas ao SPC, podem trazer risco de crédito para a instituição e para a sua própria saúde financeira. Então o banco, para poder minimizar a situação de risco para tal cliente e para com o banco, eles fazem essa redução drástica para evitar que o cliente acabe entrando em mais dívidas com a instituição financeira. Então, para que você não passe por isso, evite usar o cheque especial desgovernadamente, sem aquele controle do porquê está usando. O empréstimo pessoal também exagerado no mercado. O uso do cartão de crédito também exagerado. Não saber usar o conforme do cartão de crédito. E também é ficar atento a como que as instituições estão enxergando você perante o mercado. Existem muitas consultas no seu nome? Você tem os dados atualizados? Você atualizou a sua renda com a instituição financeira? Você atualizou o endereço com a instituição financeira? O telefone, seu e-mail? Está tudo certinho lá com eles? Evite fazer o parcelamento do parcelado do cartão de crédito. Exemplo, você comprou um televisor R$ 2.000 em 12 vezes sem juros. E você tem condição de pagar as 12 parcelas direitinho. Mas o banco te oferece um parcelamento com juros. Neste caso, evite aceitar esse tipo de coisa. Primeiro, você está pagando juros para a instituição financeira. Segundo, quando você reparcela uma dívida, você mostra para eles, mesmo eles te oferecendo, que você está com problema financeiro. Ou, quando o banco te oferta uma linha de crédito, é porque eles querem que você pague juros. Então, uma pessoa que tem o controle financeiro não entraria nessa jogada de pagar juros para a instituição financeira, seja ela qual for. Aqui no caso, nós estamos falando do Santander. Está certo? Mas evite fazer o parcelamento do parcelado de faturas, pagar rotativo em hipótese alguma. Juros no rotativo é um absurdo. E você também mostra o descontrole financeiro. Então, você seguindo essas regras, essas dicas, dificilmente você vai ter aí uma possível redução de limite conforme vem acontecendo com a galera do canal aí, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.